Olha, nós já estamos de volta pra você aqui e vou falar do caso de maus-tratos a um menino. Ele foi encontrado nu e abandonado do lado de fora. Nós temos as imagens aí, pode encher a tela pra quem tá em casa. Nós vamos contar este caso, né, que chegou até as autoridades. E quem trouxe, quem traz essa denúncia pra gente é o nosso parceiro aqui, o Itamar. Itamar, bom dia pra você, tudo bem, irmão? Tudo bom, não. Tudo tranquilo? Na paz, graças a Deus. Sempre no jornalismo, atuando forte aí e trazendo as informações. O caso deste menino, nós estamos vendo as imagens aqui, Itamar, chegou a seu conhecimento. Denúncias chegaram pra você e vamos desmiuçar essa história pra gente poder entender. Como que você ficou sabendo, quando você ficou sabendo deste caso, dessas cenas lamentáveis que nós estamos acompanhando. Bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão acompanhando o Bora MS. Então, assim, naquele três meses eu recebi denúncias referentes aos maus tratos contra esse menino. É um menino especial, autista, e segundo as informações repassadas a mim, pela credibilidade de ser jornalista, né, Bruno? O pessoal falou que já tinha procurado já as autoridades, mas por consequência de não ter flagrante, a polícia ia até o local e retornava, né, e continuava a situação da mãe deixar o menino pra fora de casa, no sol, na chuva, em diversas situações. Então, eu fui acompanhando esse caso, eu tinha avisado as autoridades, esse fato tá aparecendo agora, foi no último domingo, tava chovendo e ele ficou pra lá de fora da residência. E essa imagem é recente, desde o final de semana? Essa é recente. Mas você teve denúncias há meses atrás? Sim, há cerca de três meses atrás, não vou relatar pessoas aqui, mas muitas pessoas me procuraram, relataram, não foi uma, duas, três, mas muitas pessoas me relataram o fato. Então, eu acionei, eu já tinha procurado a polícia, né, pessoas competentes, mas não conseguiram o flagrante. Continuamos acompanhando o caso, quando foi agora, no último domingo, por volta das 18 horas, essas mesmas pessoas me mandaram vídeos, mostrando um que em janeiro o menino acabou apanhando com o cabo de vassoura e outras situações. E, inclusive, no último domingo, que estavam todos esperados porque viram o menino embaixo de show pra fora da residência, colocado, segundo informações e atendimentos, pela mãe e também pelo padrasto. Com isso, então, imediatamente, mesmo sendo tarde, eu acionei a Polícia Civil, eu conversei com a doutora Isabela, que ela é da Comissão do Direito da Criança e Adolescente do OAB. Muito obrigado, OAB, obrigado, Isabela, obrigado à Polícia Civil e também ao Conselho Tutelar. Acionamos todos, todos foram até o local, mas, infelizmente, com medo de represária, os vizinhos ficaram com medo de sair pra fora dessa residência. Vários vizinhos não quiseram falar aquilo que já vinham acompanhando, mas, mesmo assim, o Conselho Tutelar vendo as imagens, vendo que a situação é gravíssima, Bruno. Se esse fato não tivesse desenrolado, o pior poderia ter acontecido. Será que seria mais uma... Isadora, né? E esses dias aconteceu, perdão, esqueci o nome da menina que acabou sendo morta pelos pais. Sofia. Sofia, né? Poderia ser mais um caso Sofia, infelizmente. Com isso, então, eu sou pai, eu senti, poderia ser meu filho ali, imediatamente, entrei em contato com as autoridades que foram até o local. O menino, ontem, foi ouvido na DPCA e ele relatou em detalhe o que estava acontecendo. Ele já está abrigado, graças a Deus, e tanto a mãe como o padrasto foram indiciados e irão responder por essa situação de maus tratos. E parabéns às pessoas que me procuraram. Ficaram com medo de procurar as autoridades, mas podem nos procurar. E as autoridades estão fazendo o papel dela. O importante, Bruno, é Disque 100, Disque 81, Disque 190, 153, quando vê situações como essa. Ou também entre em contato aqui conosco na TV Guarandi, que estamos à disposição para poder ajudar a sociedade. Porque somos pais e nós sabemos quanto é difícil uma criança que é especial como essa estar passando por um fato como esse. E isso ficou guardado no meu coração. Era domingo, é feriado, for o que for, nós vamos estar trabalhando em prol da sociedade campograndense e matogrossense. É, Itamar, realmente é uma cena muito chocante, né? Você vê uma criança, pelo fato já de ser criança, é uma criança especial, que aí necessita de mais atenção, de mais carinho, de mais amor. E aí você vê um covarde, um covarde como esse, tendo esta atitude, né? E a mãe, aí a gente não sabe se a mãe está tentando resguardar a criança ou se a mãe é conivente com a história, né? Porque, assim, é difícil aqui também nós falarmos, ah, a mãe é culpada, eu acho que a investigação vai trazer. Vai apontar. Mas a gente não sabe se a mãe também não era vítima deste agressor, né? Verdade. Então, assim, eu acho que a polícia vai fazer o seu trabalho de investigação, já ouviu essa criança. O importante é que ela já foi retirada, né, das mãos deste agressor. Olha lá, ele quebra o cabo da vassoura nas costas da criança. A mãe parece que intervém de um lado, intervém do outro, mas a gente também não sabe se a mãe não é vítima. Poderia apanhar também, né? Poderia estar apanhando. E levar o resto do cabo de vassoura também nas costas, vai saber, né? Vai saber, né? A gente não sabe. E parabenizamos aqui as pessoas que te procuraram, Itamar, e parabéns você pela atitude também, né? Porque o jornalista, ele não está só para trazer informação. E a gente sabe que nós acabamos nos envolvendo com as histórias, né? A gente acaba abraçando causas que a sociedade nos enxerga. Enxerga o Itamar, enxerga a televisão, enxerga os meios de comunicação como um porta-voz, né? Às vezes falta aquela coragem de chegar até uma autoridade policial, mas ele se identifica com o veículo de comunicação, ele se identifica com o jornalista, né? Ele se identifica com o repórter, ele se identifica e busca um pedido de ajuda. E já não é a primeira vez, Bruno. Em 2007, o mesmo fato, muito semelhante, um pai que levantou a menina pequenininha e batendo com o baila-ostra, e esse fato chegou até mim. Eu rapidamente conversei com a doutora Regina, que era da DPCA na época, fomos até a casa, acompanhei a prisão desse elemento também, e acabou repercutindo em nível nacional. Depois teve um caso também do professor que estava abusando de meninos. Então, nós estamos aqui para isso, né? O jornalista da TV Guarandi, da Band, é para isso. É para poder ajudar, é para poder não somente mostrar, como você disse, mas auxiliar e ajudar as pessoas que ficam com um certo receio e estamos aqui para isso. Exatamente. Itamar, parabéns pelo seu trabalho, tá? Irmão, parabéns a você, sucesso. Deus te abençoe aí, viu? Amém. E estou sabendo que sexta-feira tem um churrasco aí, tá? Falaram que é você que vai pagar. Ô, beleza. Tá bom? Estamos juntos. Valeu, Itamar, valeu. Olha, a gente dá uma descontraída um pouquinho aqui, né? Mas nós vamos falando ainda sobre o caso de maus-tratos e violência contra a criança. Nós vamos agora com a Marina Romualdo, que está com a conselheira tutelar, e vem trazendo informações para a gente. Marina, muito bom dia para você. Bom dia, Bruno. E agora, para falar sobre esse caso, né? Estamos aqui com a conselheira Ruana Porto. O que está sendo feito neste caso? O conselho já está nele? Bom dia, sim. O conselho já está trabalhando nesse caso. A família já tinha algum registro de violência contra a criança? Tínhamos algumas acusações, né? Algumas denúncias do caso. E fomos, o conselho encaminhou para diversos lugares. E como é feito o trabalho do conselho nessa situação? Assim, deixando bem claro para a população, o conselho tutelar, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha de acordo com uma rede. Então, nós trabalhamos com a CESAL, a SAS, onde nós temos apoio de psicólogos, assistentes sociais. Então, toda essa rede, ela trabalha para tentar reestruturar essa família. Então, podemos dizer que essa criança já está sendo atendida, né? Sim, essa criança já foi atendida. Devido à gravidade do caso, né? Porque a criança, ela levou uma paulada nas costas. A criança, ela teve que ser acolhida. Porque é muito grave, né? Muito grave. A criança poderia ter sofrido alguma lesão ou até mesmo ter ido a óbito. E o que desencadeou essa agressão? O relato do pai é devido aos arterices, né? Porque a criança é muito arteira, faz muita arte. Esse foi o relato do pai. Então, para quem está nos assistindo, né? Como e quando a população pode denunciar esse crime? Maus tratos, ele é um crime. Ele deve ser denunciado à polícia. De preferência, no ato, a população deve, tem que denunciar. E muitas vezes a população, ela tem medo. Medo, talvez, dos agressores, né? Mas nós precisamos dos denunciantes. Porque são a população, a sociedade, são os nossos olhos, são os nossos ouvidos. Enquanto nós sabemos já algo, nós imediatamente precisamos acionar a polícia. E quando nós não conseguimos ter esse acompanhamento no Disque 100 também, é tudo anônimo, ninguém vai divulgar o seu nome, nada disso. Para que não haja nenhum tipo de constrangimento. Ou mesmo está vindo até o Conselho Tutelar. Mas maus tratos é caso de polícia, porque é um crime. Obrigada, viu? Então, são essas informações. E agora vamos acompanhar o caso que está sendo investigado pela DPCA. Volto com você, Bruno. Tá certo, muito obrigado, viu, pelas informações. Marina, toda a equipe aí, bom trabalho para vocês. A gente vai acompanhando de perto este caso, né? Mais uma vez, relembrando aqui, pessoas procuraram o jornalista Itamar, parceiro nosso aqui, colaborador com o nosso programa, né? E ele que levou à frente toda essa história, trazendo à tona aí e ao conhecimento das autoridades.